E aí gente linda do canal, como é que vocês estão? Como estão vocês queridos? O tempo passa e muita coisa não muda né, as pessoas continuam da mesma maneira, estranhas Há mais ou menos um ano e pouco atrás eu gravei um vídeo sobre o que não dar pro seu namorado O link tá aqui no card se você quiser assistir É um vídeo bem antigo tá, então não repara na luz, não repara em nada que tá tudo cagado Se você não tá entendendo nada, calma Nesse vídeo antigo eu entrei num site, que eu não vou citar o nome, mas muita gente já descobriu qual é E nesse site tem uma menina que ela dá várias dicas de presentes criativos pra você dar pro seu namorado ou pra sua namorada Só que o problema é que esses presentes eles são levemente bostas E agora cá estou eu aqui de volta pra ver as novas dicas dela O que será que vai dar isso né, que eu tô sentindo que coisa boa não vem O primeiro presente é caça aos beijos A ideia dessa vez não é agradecer pelos beijos recebidos, mas pedir perdão pelos beijos não dados Já começou péssimo O caça aos beijos é uma espécie de caça ao tesouro, a ideia é encontrar esses beijos perdidos Primeiro, esconda quatro boquinhas barra beijinhos pela casa Não Olha só, o intuito de você ter um namorado ou uma namorada é ser fácil de beijar Aí eu tenho que caçar os beijos pra poder beijar a pessoa Aí minha filha, eu fico solteiro e vou na rua catar beijo né O sentido de namorar é você ter facilidade na hora de enfiar a língua na boca de alguém Vou catar beijinho pela casa Eu não tenho tempo pra isso não minha filha Próximo é um álbum de figurinhas para o dia dos namorais A copa influencia as pessoas de uma maneira muito perigosa Basicamente é um álbum como se fosse o álbum da copa Só que é pra você colar as fotos do seu namoro Olha que lambeção, que coisa chata Gente, já é difícil, porque eu vou postar foto no Instagram Tu ainda vai dar um álbum pra ele ter o trabalho de pegar e tirar as figurinhas e colar Esse álbum vai ficar entulhado num armário, dando bicho, dando fungo Complexo pra fazer, complexo pra quem recebe que tem que fingir felicidade Ai, amei esse álbum da copa Quem gosta de presente quer dinheiro, quer coisas caras, quer um relógio, quer uma roupa de marca É isso que a pessoa quer A pessoa não quer um álbum de figurinha que você cola papel, gente Esse aqui é o presente 30 razões pra me casar com você Assustador o nome Querida, é assim que você perde o pretendente Você dá o presente 30 razões pra casar com você, ele te devolve uma razão pra terminar com você Que é você ter dado esse presente Se a pessoa quiser casar com você, vocês dois vão sentir isso Você não precisa ficar dando dica Ó só, 30 razões aqui que eu sou um bom pretendente Não, não Você vai tomar um pé na bunda e depois vai falar assim Bem que o Jean me avisou Casa comigo Vai casar que eu tô te dando 30 Tu vai casar que tem 30 motivos aqui O próximo mimo para seu boy ou sua girl é a brincadeira Precisamos de um tempo A pior frase que podemos ouvir do namorado é Precisamos de um tempo, né? Mas e se esse tempo for pra gente curtir juntinho? Nossa, que tosca Aí é um cartãozinho escrito assim Nós dois precisamos de um tempo Aí atrás vem assim Juntos Você tá querendo dizer que vocês precisam estar juntos Ou vocês precisam desse tempo juntos Estar separados juntos É muito confuso esse presente É pra estar separado, é pra estar junto É pra estar junto e separado ou separado enquanto está junto A gente não sabe É numa dessas que você quer ser engraçada Que você quer ser divertida e dinâmica Que o cara termina com você Você dá um desse e precisamos de um tempo A pessoa fala assim Também acho Tava pensando justamente nisso Acho que agora é o momento ideal pra gente terminar E você fala Não, não, é apenas um presente Olha atrás Já era Teu namoro acabou Não vou fazer isso não, meu dendinho Não se estraga Esse aqui é o cartão Inclusive, gosto de um cartão, né? Porque esse outro era o cartão Esse também é um cartão Cartão deu onda Aí o cartão de um lado é assim Enquanto alguns tem um sorriso que dá onda O seu sorriso me dá o mar inteiro A música deu onda já foi, ó Há três carnavais atrás Essa lambeção, gente Eu não gosto disso É meio bruxante É ruim É ruim mesmo, gente Esse é o presente Medalha Capitão do meu coração Se o seu namorado é um soldado Trago aqui um mimo muito pedido pra várias leitoras Pra você que tem um namorado militar Uma medalha de honra ou mérito Dentro de uma caixinha escrito Capitão do meu coração Eu oujo Ela tá brincando Vamos falar que ela tá brincando É a grande brincadeira Ela vai vir aqui me dar um abraço Falar É brincadeira, não era pra ninguém fazer Eu só queria saber se alguém tinha coragem de fazer isso Medalha de honra ou mérito Mérito Calma, tem mais Cofre, poço dos desejos Já vi que coisa boa não vem Hoje ensino a montar esse cofrinho Em formato de poço dos desejos que criei Aí basicamente é um poço Como se fosse um cofre E aí aquelas moedas Sabe aquelas moedas com chocolate hidrogenado? Aquele negócio horrível E dá uma caganeira quando você come aquilo Se comer em grande quantidade Então é um negócio que realmente te afeta intestinalmente Fez um... Como se fosse um poço Que é um cofre E ela toshou aquelas moedas baratas Com chocolate hidrogenado dentro E ela vai dar isso pra ele Que aí ela disse que ele vai realizar todos os desejos dele Você vai causar uma diarreia nessa pessoa Isso que você vai causar é o que você quer? Estar no cinema com ele e dar um pequeno peido e se caga É o que você quer? Seu namorado vai ficar bem chateado com você Não rolou o quê? Não rolou uma Copenhagen? Um Cacau Show? Não rolou, né? Rolou só a moedinha hidrogenada A crise, né? A crise chega para todos E eu acabei de fazer um jabá de graça Cacau Show, Copenhagen, estou aqui, tá? Copenhagen, né? Que eu falei o nome errado agora Acho que eles vão querer me contratar Copenhagen Agora temos aqui o desafio para o dia dos namorados via WhatsApp Sinto que vem uma pequena corrente aí Acertei! Que tal um desafio via mensagem de WhatsApp Contendo do dia 1 até o dia 12 de junho Para que seu namorado cumpra E caso tenha feito tudo corretamente Ganhe um prêmio final Vamos ler o conteúdo dessa mensagem maravilhosa Parabéns! Você acaba de ser sorteado para o concurso cultural Desafio do dia dos namorados Se aceita participar Tecle 1 Se não deseja participar Tecle 2 Claramente eu seria o Tecle 2 Ela já acabaria com o presente aí mesmo Porque eu e o Tecla 2 acabou a brincadeira dela Acabou sua palhaçada, meu anjo Se você quer acessar o menu Tecle 1 Se quer falar com os atendentes Tecle 2 Que ninguém gosta disso Já começou mal Que ninguém gosta de atendimento telefônico É sempre estressante Já começou estressando essa mensagem Se está com medo do que pode acontecer nessa história E não sabe o que responder Digite Hashtag Estou com o mimimi Ainda zoa Essa brincadeira é tosca Qual o conteúdo desses desafios? Eu quero saber qual o conteúdo Aqui no dia 1, ó Poste uma foto em qualquer rede social Que remeta ao dia E ao lugar do nosso primeiro beijo Nossa, que casal brega Eu não consigo A outra é Ligue pra mim E cante alguma música Que signifique algo No nosso relacionamento Teu namorada é cantor Se mandam eu fazer isso Eu ia deixar a pessoa Que está comigo surda Eu não gostei desse jogo Não gostei desse game Aparece uma corrente de Whatsapp Sabe aquela Meu nome é Samara Teria se não tivesse sido morta E pelo arame farpado Lembra aquela história da Samara? Tinha uma corrente dessa Vou até colocar aqui embaixo Nos comentários Pra vocês verem Se vocês lembram dessa corrente Cartão O Procurado Olá criativos O cartão que eu trouxe hoje Foi inspirado naqueles filmes americanos Que quando uma pessoa comete um crime Fica sendo procurada pelas autoridades É um poster Escrito Procurado Com aquele estilo antigo Com a foto do seu namorado Da sua namorada Bem no meio E é escrito assim O crime Me matou de amor Eu juro que eu tô tentando Eu tô tentando não ser uma pessoa descontrolada nesse vídeo Mas essa menina Ela me tira Ela me tira do eixo Uma vontade de gorfar Em cima do que eu tô lendo Uma vontade de rasgar esses presentes São um misto de sensações estranhas Que eu tenho vendo isso E se você for uma das pessoas Que fizer algum desses presentes Eu vou te contar uma coisa Que tá sendo procurada nesse vídeo Teu bom gosto Pelo amor de Deus O outro presente que temos aqui É caixa para carta Em formato de lápis Mais uma coisa Pra entulhar poeira Uma caixinha em formato de lápis Que diz Com você Escrevo a minha história Isso é só eu que acho Todas as frases muito ridículas Ou é uma impressão pessoal minha Se eu recebesse isso Ai, tenta de novo Porque eu não gostei Sempre me questiono sobre isso Eu acho que eu sou uma pessoa Um pouco Como eu posso dizer Amargurado Não, amargurado não é a palavra É, amargurado Por isso Acho que talvez Eu seja uma pessoa encalhada Que esse tipo de relação Me entendia A pessoa ia ficar fazendo esse negócio comigo Eu ia ficar Cadê? Cadê? Bom senso Onde está você? Eu estou muito feliz Porque agora Eu descobri Todos os inúmeros presentes As infinitas possibilidades Que eu tenho Pra presentear A pessoa que eu amo E também Sem todas as possibilidades Pra ser a pessoa mais tosca do universo E agora Eu quero desafiar você Vai lá no meu Instagram Aqui Arroba Hoje é louco Tu vai me seguir Vai na minha última foto E você vai comentar Uma cantada tosca Tá? Eu quero que você seja tosca Eu quero que você seja ridículo Porque as piores Cantadas Eu vou estar postando No meu Twitter Então passa no meu Instagram E dá uma cantada brega Eu quero ver o seu potencial De ser tosco Vamos tentar superar Esses presentes Que eu acho bem difícil Porque eles são bem ruins E você Não esquece de se inscrever no canal E deixar seu like Que eu tô vendo Que tem muita gente aqui Que não tá inscrita no canal Então você se inscreva nesse canal E você dê like nesse vídeo Pra gente se amar Me abraça Me abraça Porque a gente tá solteiro junto Mas pelo menos a gente não é brega Aqui ó Bate Bate Um beijo Até o próximo vídeo E tchau Um feliz dia dos namorados Que seu namorado goste De seus presentes Que eu acho Que se você fizer algum desses Vai ser difícil Mas não custa Tchau Isso sem música Vai ficar péssimo Isso aqui ó Tem que botar uma trilha sonora Que senão vai parecer Que eu sou uma pessoa Com probleminha Mas aí acho que não tem Vocês vão botar sem música Vocês vão botar sem música Não tem que botar sem música